DJ Prasentão Para de falar que tu é minha namor Divulga no twit, o DJ aceitou na massa Falando pra novinha das casinha que tem minha namor Isso é fofoca, tô tipo que é o som Comendo toda danada Tô tipo MC Bulls, comendo toda danada Você é que eu vou ter, eu não tô prensa novinha, só danada DJ Barra 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 Para de falar que tu é minha namorra Divulga muito rito que o DJ acertou na massa Falando pra novinha da casinha que tá em minha namorra Isso é fofoca, não Tô tipo minha Bulls, comendo toda danada Tô tipo MC Bulls, comendo toda danada Você é que eu vou ter, eu não tô prensa novinha, só danada E, 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 E